Esta semana vou falar de exportações, que como vocês sabem são a principal fonte de autofinanciamento de um país e assumem particular relevância quando esse país está à beira dos limites de endividamento. E vou falar também porque esta semana lia num jornal alguém com responsabilidade dizer que não tinha a mínima ideia de como é que iam ficar as exportações depois desta crise. Ora, eu penso que as pessoas têm que começar a ter ideia de como é que vão ficar as exportações depois desta crise, até porque há indícios, que eu vou passar a citar, que já nos permitem perceber que os problemas que aí vêm são grandes e implicam a constituição de grupos de trabalho com empresários, ou seja, com associações empresariais, com AICEB, com câmaras de comércio e outras entidades que tenham a ver diretamente com as exportações. E quais são os problemas que aí vêm? Um primeiro é que os países principais destinos das nossas exportações foram particularmente afetados pela pandemia. Incluem, por exemplo, a Espanha, a França, a Itália, o Reino Unido, os Estados Unidos, que nós sabemos o impacto negativo que vão ter nos seus produtos. E vocês diriam, não, está bem, mas temos a Alemanha. Sim, a Alemanha não foi tão afetada. Mas aqui entramos no segundo capítulo de dificuldades. Portugal é, sobretudo, competitivo naquilo que se pode chamar a indústria da mobilidade em sentido lado. Que inclui a fabricação de veículos, os transportes, o turismo e os combustíveis. Ora, a fabricação de veículos caiu entre janeiro e setembro a cerca de 30%. Um estudo da BCG diz mesmo que, se houvesse uma segunda vaga, como se veio a verificar, a evolução seria em double e que isso faria com que muitas das empresas deste setor tivessem que fechar. E, portanto, temos aqui um problema também. E o terceiro grande ordem de problemas, em minha opinião, é o proteccionismo que pode haver em relação ao turismo. designadamente por parte de Espanha, França e Itália, em que esses países podem dizer aos seus cidadãos para fazer férias lá dentro, protegendo-se, um proteccionismo natural. E, em relação ao Reino Unido e aos Estados Unidos, com um proteccionismo legal, sendo estes os principais países de exportação de turismo de Portugal. Acresce a este problema que, aquilo que são os países do Mediterrâneo, onde havia conflitos que fizeram deslocar o turismo para a Europa, esses conflitos estão-se a reduzir e, portanto, eles voltarão em força a ser concorrentes dos países europeus que são competitivos no turismo. E, como tal, se nós pensamos no tema das economias mais afetadas, no tema da particular incidência da crise na indústria da mobilidade e num acréscimo de concorrência que virá na área do turismo, eu achava por bem que nós nos começássemos rapidamente a preocupar em perceber como é que arranjamos alternativas para os problemas que são mais do que certos que vêm para as nossas exportações.